Irmãos e irmãs, paz e bem! Palavras de Vida e Salvação Hoje, quarta-feira da décima semana do Tempo Comum Vamos ouvir agora o Evangelho tirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor Não penseis que vim abolir a lei e os profetas? Não vim para abolir, mas para cumprir Em verdade, eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo aconteça Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja, e assim ensinar os outros Será considerado o menor no reino dos céus Porém, quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Dando continuidade ao Evangelho que nós ouvimos ontem Falando das boas obras que nós devemos ter na nossa vida Não somente o uso das palavras Neste Evangelho, Jesus diz que Ele não veio para abolir as leis dos antigos profetas Mas dar-lhes um pleno cumprimento Dar a verdadeira razão dessas leis existirem Que é para que o amor de Deus seja implantado Seja implementado no mundo E não para escravizar ou condenar ninguém Jesus ainda diz Que toda a lei e os profetas serão cumpridas E quem desobedecer a uma dessas leis No nosso caso, os mandamentos que Deus nos deixou Os seus ensinamentos Será menor no reino dos céus Será aquele que é menos importante Vamos assim dizer E aquele que os praticar e ensinar aos outros Será grande Será importante Não como uma importância humana Mas Deus olhará com um olhar amoroso Como um bom filho que cumpriu a sua missão Por isso é necessário, meus irmãos e minhas irmãs Que seguindo os mandamentos do Senhor E os cumprindo, os realizando Os tornando vivos na nossa vida Nós com certeza teremos o tesouro Reservado para cada um de nós A herança dos céus Estaremos com o Senhor No seu reino E faremos parte dele Mas é necessário, antes de tudo Que nós tenhamos um verdadeiro testemunho de vida Vivendo intensamente os ensinamentos do Mestre Jesus E assim como dizia também São Francisco de Assis Tome cuidado com a sua vida Talvez ela seja o único evangelho Que o seu irmão lê Um abraço, paz e bem Um abraço, paz e bem